Música É isso aí meninas, Gabi, Luandrade, Carol, Brenda e Andréia, bem-vindas ao Zena de Tapicerica 1, nosso álcool de provas atômico nuclear. Tudo acontece por aqui, viu? Eu tava mega nervosa. Concentra, concentração, bora, ganha. Estão vendo esses nichos, tampas e potes coloridos na frente de vocês? Vocês só precisam organizar eles na estante conforme o gabarito que tá ali, ó. Vão olhar o gabarito e vão tocar a vida de vocês aqui pra arrumar essa estante do jeito que tem que ser. Pra isso, vocês têm que ignorar a cor das fontes. Por exemplo, tem um pote no gabarito onde tá escrito azul. Só que a palavra azul tá escrita na cor amarela. Você tem que pegar o pote azul, certo? Ignora a cor que tá escrita a palavra. Arrumou a estante? Pronto, aí é só devolver tudo que você não usou pra bancada. Lê a dica dos maridos, porque os maridos escolheram uma dica. E tá aí, ó, nessa fichinha na frente de vocês. No final, vocês vão ler essa dica e essa dica vai te levar a chave exata pra abrir o nicho, liberando uma linda foto de vocês aí atrás. Quem fizer isso em até oito minutos, cumpre a prova. Entendi a dinâmica da prova. Não tem da tranquilidade. Não via nada. Vamos lá, meninas, olha o gabarito. Essa é a primeira prova das mulheres, atenção. Tava muito ansiosa, nervosa o tempo todo e tentando controlar o meu nervosismo, a minha ansiedade. Vence a esposa que fizer toda a arrumação primeiro e... Até em oito minutos, claro, né? Tô até agora com o coração batendo pela boca. E os maridões, eu não sei se eles tão assistindo ou não. Será que eles tão assistindo? Eu quero dizer que eles tão assistindo sim. Pode, gente. Calma. Calma, né? O final, gente, o rosa é o V, ó. O primeiro é azul. Tão seguindo o que tá escrito, velho. É o que tá escrito, velho. Será que ver e ler uma cor atrapalha? Atrapalha. Muito. Mano, tô perdida, nada a ver. Não entendi nada. Eu me senti féssimo. Vamos, linda. Vamos, linda. Vamos, linda. Vamos, vamos, Gabriela. Vamos, linda. Gabi, parece que já preencheu, é isso? Gabi já tá na dica. O que eu tava com muita cabeça era tirar as coisas do chão. Achei que eu ia... Na ansiedade de fazer a prova, achei que eu ia ter que tirar do chão pra continuar. Merde. Eu diria que faltam três minutos e 36 segundos. Não foi essa, Gabi? Presta atenção na dica, Gabi. Concluiu? Já sabe o que vai acontecer, né? Pode vir sentar. Nossa, minha módiga ali, que emocionou. Eu não esperava. Eu não esperava. Cheguei lá, calma. Aí... Fui uma atrás da outra. Você consegue ver. Eu nunca senti algo tão emocionante como ver a minha mulher ali participando de uma prova, sabe? Daquele jeito. Um minuto. Lu Andrade. Eu diria que a sua estante não está pronta ainda. A sua estante está errada. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. Não tá correto. Vamos olhar. A Lu já achou. A Lu achou o erro. Corre, Lu. Será que vai dar tempo? Prenda. 4, 3, 2, 1, tempo esgotado. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Lu, eu diria que foi por um segundo que você não conseguiu abrir. Quando eu vi a prova, eu estava super confiante. Eu falei, nossa, eu vou conseguir. Tranquilo, eu entendi a prova direitinho. Mas na hora que ela deu ali o 3, 2, 1, já veio a emoção. Eu falei, meu Deus do céu, já não vi a cor nenhuma, já não sabia qual que era quadrado, qual que era redondo. Fim da bateria. Agora a gente vai conferir as apostas que os boys fizeram. Direção. Deixa eu falar com eles. Ai, meu Deus. Que momento. Eu quero falar com o Naim primeiro. Cadê o Naim? Oi, Dri. Quanto você apostou, Naim? Quanto eu apostei? Como eu confio na minha maravilhosa mulher, minha luz, eu apostei 34 mil reais em você. Eu achei que seria a prova dela, porque ela é organizadora de eventos, organiza as minhas festas. Eu falei, é a prova pra ela. E a Andréia não cumpriu a prova, Naim. O que acontece, amor? Valeu, amor. Deixa eu falar com o Matheus. Cadê o Matheus? A Brenda ficou muito nervosa aqui. Muito nervosa, tá emocionada até agora. Eu não conseguia parar de chorar, eu realmente fiquei muito mal. Quanto que você apostou, Matheus? 32 mil. A Brenda não cumpriu a prova. Vamos continuar apostando alto. Matheus, louco. Oi. Quanto que você apostou na Gabi? Você disse que tu me deu. Eu quero dizer pra você, Matheus, louco, que a Gabi arrebentou. Ela cumpriu a prova. Te amo, Matheus. Te amo, Matheus. Te amo, Matheus. Te amo, Matheus. Cereira, que seja só boa. Haddad e Mussunzinho. Haddad, quanto você apostou na Lula? Apostei 28 mil na Lula. 28 mil. E você, Mussunzinho, quanto você apostou na Karol? Eu apostei 8 mil. O Sunzinho, baseado na sua aposta e baseado no que você pensou, a Carol não cumpriu a prova. Eu não poderia apostar tão baixo que se ela se superasse e passasse pelo desafio, ela ia xingar a minha primeira geração. A Dade, que apostou bem alto, a Lu também não cumpriu a prova. Independente do resultado, eu tô muito orgulhoso dela, porque foi um desempenho muito bom que ela teve e agora vamos com tudo pra recuperar isso aí e, se Deus quiser, continuar firme no jogo. A Dade é dela, ela tá se culpando muito agora. E eu vi ela chorando, aí eu comecei a chorar também, surtei na sala. O jogo é jogo, entendeu? Faz parte do jogo.